Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui, né? E eu vim participar da collab com a Soninha, né? É uma collab que eu faço parte no meu canal. Quem quiser ir lá no canal Erika Figueiredo, se inscreva, compartilhe, deixa seu like, tá bom? Pra me ajudar eu tenho um canal também de enfermagem. Quem quiser participar, tá? Só ir lá, gente, participar do meu canal. Eu vou ler aqui o canal pra vocês, das meninas que estão participando, tá bom? Amanda Salles, Itzmárcia Kizani, Paula Vlog Oficial, Rejã Gonçalves, Rizilene Góes, Sandra Nhek Nhek, Culinária Vlog. Fábio, não, Fabino Eno Soares Oliveira, Cantinho, Cantinho da Glavida no Rancho, Cantinho Dali, Canal Fátima Oliveira, Miriam Souza, Isabel Brito Oficial, Caroline, Luciana, Luciene Nascimento, Bora Pra Characondiló, Soninha Souza, Rosana Xavier, Professora Denise Vila Rosa, Edu Lopes Luan, Quinha Figueiredo, Nívia Artes, Dê Tudo Um Pouco, Artes de Marineide, Portuga é lindo, e vem que tem variedades. Todos os canais são muito bons, tá bom? Participem. Deixa eu abaixar a televisão aqui, porque tá alta, gente, eu não tô vendo nada. Só um momentinho, tá? Vamos lá. Então, né, elas passam 30 perguntas e a gente responde, né? Vamos lá. Forma uma frase com uma palavra esperança. Então, eu vou colocar aqui. A esperança é a última que morre. É uma frase que eu gosto muito, tá bom? É... Seu canal já é monetizado? Essa semana, para a glória de Deus, eu monetizei o Depois do Plantão com Erika Figueiredo e tô na correria pra monetizar o outro, tá? Quantos vídeos você posta por semana no seu canal? Em um canal, eu posto um vídeo por semana, no outro eu posto dois e posto os shorts todos os dias, tá? Nos dois canais. Quanto tempo você descobriu o YouTube? Tem quatro anos, através de uma prima minha. Deixa eu ver. Você está satisfeita com a divulgação dos seus vídeos pelo YouTube? Não. Eu acho, gente, que o YouTube tinha que divulgar mais os canais pequenos. Eles promovem muito contas grandes de artistas. E esquece, né? Que os pequenos, eu acredito, que dá muita grana pra eles. Qual foi o momento mais difícil no país que você vive? Foi na época do Covid, né? Pra quem não sabe, eu sou enfermeira. Então, assim, pra mim foi uma época muito difícil. Onde eu vi muita gente morrer, onde eu tinha que trabalhar. Muitas vezes nem jantava. Fazia 36 horas. E é muito complicado, viu, gente? Muito. Você trabalha... Trabalhou ou trabalha na profissão que sempre sonhou? Sim. Como eu já falei, eu sou enfermeira. O que você observa em uma pessoa quando você vê pela primeira vez? Ai, eu observo tanta coisa. Se ela é limpa, se ela não é insuportável, se ela não é ciumenta. Se ela não é chata. Ai, é um monte de coisa. Às vezes eu vou observando no decorrer, né? Quais são os seus planos para 2025? Terminar a minha casa. É um dos meus planos, né? Qual o tipo de pessoa que você foge? Fofoqueira. Eu tô com ódio de gente fofoqueira. Vocês não têm noção. Qual o nome do perfume que traz recordação saudosa, boa para você? Eu gosto do Tati, da Boticário. Para você, você... O que é uma alimentação saudável? Eu tenho dúvidas para montar suas refeições? A alimentação saudável, para mim, gente, é a que faz bem para a sua mente. Se você tá bem, com o que tá comendo, tá tudo certo. Se você fosse escolher um tempero para fazer suas receitas salgadas ou doce, qual seria um tempero? Coco. Coco tanto faz com doce ou salgado, não sei se é tempero, mas é um complemento. O que você sempre quis fazer, mas nunca teve coragem? Ai, eu não posso falar. Então, deixa quieto. Como diz o povo, deixa baixo. Quando você fica desempregada, você tem o hábito de orar a Deus para abrir uma porta de trabalho? Gente, eu tenho o hábito de orar a Deus todos os dias. Quando eu ponho meu dedinho lá no relógio, eu falo, Deus entra comigo. Quando eu saio, eu agradeço a Deus. Então, assim, na alegria ou na dor, eu oro ao Senhor. Como você lida com algum problema grave de saúde na sua família, tento resolver, né? Como sempre, eu sou enfermeira, então todo mundo vem me procurar. Fora o básico, o que não pode faltar no seu supermercado? Danone. O que te motivou a ter um canal no YouTube? Perder a timidez, dinheiro, divulgação, tudo. Você é uma pessoa perfeccionista com algumas coisas sim, com outras não. Como você compara o tempo de hoje com o tempo de antigamente? Ah, nem se compara. Antigamente, né, gente? Era ótimo. Hoje, só Deus, só tem misericórdia na nossa vida. Você gostaria de trocar o seu nome? Não, adoro o meu nome. Érica, Érica e Érica. Se eu pudesse voltar no tempo, qual idade você voltaria? Eu não queria voltar no tempo, não. Eu acho que tá bom do jeito que tá. Você sabe quantos anos você começou a caminhar ou andar? Um ano e dois meses. Você é uma pessoa elétrica ou calma? Óbvio que é elétrica, né? Qual tinha mais paciência com você quando era criança? Papai ou mamãe? Eu acho que meu pai. Eu sou muito grudada no meu pai, gente. Você tem costume de tomar chimarrão? Odeio chimarrão. Eu acho que tem gosto de nada. Você tem um costume de tomar chá? Tenho. Qual? De morango. Fala-se grande antes de uma receita que tenha fubá. Fubá, queijo, ovo, fermento e leite. Bolo de fubá. Qual o seu suco preferido? Morango ou graviola? Para realizar, deixe um versículo no livro de Salmos. Eu vou ler um versículo aqui que eu gosto muito. Que é o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Pelo qual não temeremos. Ainda que a terra se mude. Ainda que os ventos se provedem. Deus está no meio dela e não será abalada. Então é isso, tá, gente? Eu fiz aqui uma colada e hoje bem rapidinho. Hoje eu estou de folga. Fiz plantão nesse final de semana de 36 horas. Eu estou um pouco cansada ainda, mas estou aqui no YouTube. Nos grupos, reformulando. Agora que eu fui monetizada. Fiz a inscrição na AdSense. Estou esperando chegar a minha cartinha. Quando chegar eu vou fazer o vídeo para vocês verem. E é isso, tá bom? Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana. Que Deus abençoe a vida de vocês. E não se esqueça. Coloque Deus na frente de tudo. E seus sonhos serão realizados. Deus que é sempre o melhor para a gente. Um grande beijo a todos, tá? E não se esqueça. Deixa o seu like. Compartilha. E se inscreve no meu canal para me ajudar. Tchau. Fiquem todos com Deus. E até semana que vem, tá bom? Porque semana que vem tem mais collab com sua minha. Não, não percam. As perguntas são maravilhosas. Conhecendo um pouco mais de cada um é muito legal. E agora a gente está montando as perguntas. Então, está ficando bem legal, tá gente? Um grande beijo. E até a próxima. Tchau.